Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 O Senhor ama a cidade que fundou no monte santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor Lembro Egito e a Babilônia Entre os meus veneradores Na Filistéia ou em Tiro Um país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Deus anota no seu livro Onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso todos juntos A cantar se alegrarão E dançando exclamarão Estão em Ti as nossas fontes Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor O Senhor, o nosso Deus, vem com poder E o preço da vitória E o preço da vitória, vem com ele 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 Como pastor, ele apacenta O seu rebanho Ele toma os cordeirinhos Em seus braços Leva ao colo As ovelhas que amamentam E reúne as dispersas com sua mão Quem no côncavo da mão mediu o mar Quem mediu o firmamento com seu palco Quem mediu com o alquírio pó da terra Quem passou com do algancho as montanhas E as colinas colocando-as na balança Quem instruirá o Espírito do Senhor Que conselheiro teria orientado Com quem aprendeu ele a bem julgar E os caminhos da justiça discernir Quem as veredas da prudência lhe ensinou Os caminhos da ciência lhe mostrou Eis as nações com a gota d'água na vasilha Um grão de areia na balança diante dele E as ilhas pesam menos do que o mar Perante ele o Senhor onipotente Não bastaria toda a lenha que há no Líbano Para queimar seus animais em holocausto As nações todas são nada adiante dele A seus olhos elas são quais se não fossem Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre O Senhor, o nosso Deus, vem com poder E o preço da vitória vem com ele Aclamai o Senhor, o nosso Deus E adorai-o com todo o respeito Deus é rei diante dele, estremeçam os povos Ele reina entre os anjos que a terra se abale Porque grande é o Senhor em si Muito acima de todos os povos se leva Glorifica em seu nome terrível e grande Porque ele é santo e é forte Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo E garante o direito, a justiça e a ordem Tudo isso ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor, o nosso Deus E prostrai-vos perante seus pés Pois ele é santo, o Senhor, o nosso Deus Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome E ele mesmo o Senhor os ouvia Da coluna de nuvem falava com ímãs Que guardavam além os preceitos divinos Que o Senhor, o Senhor, o nosso Deus Que o Senhor, o nosso Deus te manda Respondi-eis a ele, Senhor nosso Deus Porque eres um Deus paciente com eles Mas sabi-eis punir seu pecado Exaltai o Senhor, o Senhor, o nosso Deus E prostrai-vos perante seu monte Pois ele é santo, o Senhor, o nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aclamai o Senhor, o nosso Deus E adorai-o com todo respeito Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e por toda a eternidade Não vos deixeis enganar Por qualquer espécie de doutrina estranha Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai Que em vós há de falar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai que em vós há de falar Agradeçamos a Cristo, bom Pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos Em vossos santos, que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.